Música Viva São João! Viva! Viva São Antônio! Viva! São Antônio da Rádio! Viva! Viva São Antônio da Rádio! 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 na Estrela do Luar, porque é uma quadrilha que foi bem receptiva, atendeu todos os nossos afazeres, nossas vontades, nosso carinho e vou estar com a Estrela do Luar em 2016. Agora focando aqui no ensaião da saudade da quadrilha Estrela Junínio de Uruoca, você acabou de sair quadra, estou vendo aqui que está banhado de suor, o que você está achando desse evento maravilhoso, que mais uma vez está reunindo todo o público quadrilheiro? É, está legal, está tudo maravilhoso, essa festa belíssima que é o ensaião de Uruoca, com a quadrilha Estrela Junínia, teve a Estrela do Luar de Sobral, que foi o maior sucesso, onde juntou todas as quadrilhas, sem questão de A ou B, todo mundo é reunido para fazer a melhor festa e não poderíamos estar aqui nessa festa junto com o Joelho Nobre, a Patrícia, o Regional Viveu Uma Arte e a toda a galera do Estrela do Luar para este ano, o maior evento que existe, que é o mundo junino. Então 2016 promete? Promete, seja de A ou B, todo mundo junto no mesmo fogo, todas as quadrilhas estão de parabéns, independente de A ou B, quadrilha A, B, C, D, não importa, mas todas estão de parabéns, porque o importante é São João, São João é alegria, São João é festa, São João é amizade. Corta para 2016, eu, Alde Júnior, rei do Luar do Sertão com a Estrela do Luar. Valeu! Aplausos Aplausos Estamos aqui com a Edna, ela que é esse ano de 2016, vem comandando o grupo Junino, Estrela Junina, aqui na cidade de Uruoca. Quais são as expectativas para esse novo ano, essa nova jornada? Bom, expectativas eu acho que não tem nenhuma, porque é dois anos que a Estrela Junina começou e eu acho que ela está bem representada. No mundo do São João, acho que ela evoluiu muito por ser uma quadrilha pequena. E a minha expectativa é fazer com que o grupo seja mais reconhecido, seja mais reconhecido, tenha... Ganhe mais espaço no meio Junino. Isso, no meio Junino, ganhe o amor do público, porque o nosso município é muito acolhedor, ele gosta muito do São João. Então isso já é um bom começo. A gente agradece e deseja uma boa sorte no ano de 2016. Como é? A gente agradece e deseja uma boa sorte no ano de 2016. Ah, obrigada. Boa sorte para todos os quadrilheiros, todas as quadrilhas da região e que 2016 supere o ano de 2015 no São João. Valeu, obrigada. A gente agradece mãos. Amém. 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 Amém.